Encolhidos do Vosso nome, ó Altíssimo, Tua erva nos adores, Senhor. Tua erva nos adores, Senhor. E encolhidos do Vosso nome, ó Altíssimo, Tua erva nos adores, Senhor. É nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Amém. A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Amém. E sejam, Jesus, o amor do Cristo. Irmãos, vamos reconhecer as nossas culpas, as nossas falhas, para que esta Eucaristia seja aceita, porém os Pai, proveitados a cada um de nós e a todos os nossos irmãos em igreja. Cada um colhe as suas intenções nesta Eucaristia, por si, por outros, por seus familiares, por seus fundos, por todos aqueles que queiram recorrer. Amém.